Boa tarde, Limoeiro do Norte. Boa tarde a todos os participantes, todos os grupos, né? Estamos aqui na rotatória que liga aqui a Cidade Alta, Limoeiro do Norte, né? Onde estamos construindo o Atacarejo. E há meia hora atrás, aconteceu um pequeno acidente aqui, uma carreta, né? Com uma cegonha, carregada de cimento, veio a capotar uma parte dela, né? Está aqui, ó, virou, cheio de cimento, né? E ainda bem que nada demais aconteceu com o caminhoneiro, nada demais aconteceu com as pessoas criando o caminhão. Mas com certeza fica aí o prejuízo, né? Aí, ó, cimento, muito cimento aqui no meio da rua, muito cimento estalhado, né? Aqui, ó, você deve precisar fazer uma limpeza, eu acho que ele vem meio ligeiro para acontecer isso aqui, né? Aí, pessoas curiosas aqui no local, né? O caminhão está aqui, tudo está ali, gente nervosa, gente preocupada. São três horas e vinte e cinco minutos do dia 30 de janeiro de 2021, né? Aqui no meio do Norte, mesmo na entrada da cidade. Um acidente, né? Ainda bem que não se machucou ninguém, foi só danos materiais. Um acidente, né? Obrigado.